fala galera sejam bem vindos a webmund.com o canal que ajuda você a aprender tecnologia aqui é o renato sanches e no vídeo de hoje vamos falar sobre um recurso muito útil do windows 11 que é o acesso remoto com este recurso você pode controlar o seu computador de qualquer lugar permitindo maior flexibilidade e conveniência por isso se você se interessa por esse assunto não esqueça de deixar seu like no vídeo se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder novos tutoriais de tecnologias e bora para o vídeo você pode encontrar o roteiro links e comandos desta aula no link da descrição aqui no youtube outra dica é que dá para você mudar a velocidade desse vídeo se você quer assistir mais rápido ou mais devagar é só acessar no player do youtube a opção detalhes o ícone da engrenagem e mudar para a velocidade desejada e o que é acesso remoto basicamente o acesso remoto permite que você controle um computador com windows 11 de outro dispositivo seja ele um pc um laptop um tablet ou até mesmo um smartphone isso é útil quando você precisa trabalhar remotamente ou acessar arquivos importantes quando está longe do seu computador mas vamos aprender na prática como se configura o acesso remoto no windows 11 para isso a partir do terminal vamos acessar as configurações clicando no menu iniciar e depois no ícone configurações em seguida selecione a opção sistema fale a tela para baixo e escolha o item área de trabalho remota e na tela área de trabalho remota ative o recurso área de trabalho remota em seguida surgirá uma tela e clique em confirmar para ativar o recurso com tudo configurado é hora de se conectar remotamente ao computador com windows 11 primeiro vamos efetuar o acesso remoto dentro de uma rede interna ou rede lan para isso basta no dispositivo remoto ou no outro computador que não necessariamente precisa ser o windows 11 veja no meu caso que tenho o windows 10 e na barra de pesquisa vou digitar ms tsc e depois escolher conexão diária de trabalho remota com isso será aberta a tela do rdp ou remote desktop connection e na caixa computador vamos informar o nome do computador ao qual desejamos conectar o no meu caso é a máquina de windows 11 conhecida pelo nome webmund-x99w11 e após isso vou clicar no botão conectar na sequência surgirá a tela de segurança do windows e informe as credenciais para o usuário em questão no meu caso é webmund e vou digitar a minha senha e depois disso vou clicar no botão ok na sequência surgirá uma tela como esta e basta clicar na opção sim para conectar ao dispositivo e com isso sou conectado no computador windows 11 onde configuramos a conexão diária de trabalho remota agora vou fechar a conexão clicando no menu iniciar e depois no usuário e na sequência na opção sair com isso a conexão remota é encerrada agora vamos conhecer o cenário de acesso remoto externo você já imaginou a possibilidade de acessar o seu computador remotamente não importando onde você esteja essa realidade por meio de acesso remoto do windows utilizando a internet ou uma rede externa essa funcionalidade é especialmente útil quando você está fora de sua rede local seja em um café uma lanchonete espaço de coworking ou aeroporto e desta forma você precisa acessar o seu computador em casa ou no trabalho no entanto é importante ressaltar que este tipo de acesso requer uma atenção especial a segurança uma vez que a sua conexão pode ser alvo de interceptações indesejadas e até mesmo roubo de dados ou informações portanto é fundamental seguir procedimentos específicos para garantir a proteção e segurança dos seus dados para acessar remotamente um computador por meio de uma rede externa você precisará seguir alguns passos essenciais como configurar o encaminhamento de portas e utilizar o recurso de vpn essas medidas garante uma conexão segura e confiável proporcionando a tranquilidade de acessar os seus dados de forma remota esteja onde você estiver para o tipo de acesso externo vamos começar a entender a configuração necessária no roteador que é o encaminhamento de porta mas o que é isso o encaminhamento de porta também conhecido como port forwarding é uma técnica que permite que os dados cheguem à porta de entrada do seu roteador de internet e sejam direcionados para um dispositivo específico da sua rede lan interna cada dispositivo em sua rede tem um endereço ip e portas específicas para diferentes serviços por isso é necessário consultar o manual do seu roteador para ver se ele suporta este recurso e como está feito dependendo do seu modelo e fabricante basicamente o redirecionamento de porta funciona da seguinte maneira primeiro ocorre a identificação da porta de entrada quando o dispositivo de fora da sua rede deseja acessar um serviço em um dispositivo interno como por exemplo um servidor de jogos ou até mesmo um computador ele se conecta a uma porta de entrada do roteador esta porta é como uma portaria de um prédio identificando qual serviço ou dispositivo que você deseja acessar em seguida o roteador redireciona para o dispositivo interno o roteador verifica a solicitação com base na configuração de encaminhamento de porta que você definiu e redireciona o tráfego para o dispositivo interno correto e por fim o dispositivo interno responde o dispositivo interno comum por exemplo o computador ou um servidor de jogos recebe a solicitação de uma porta específica e responde ao pedido isso permite que você acesse remotamente esse serviço ou dispositivo em nosso roteiro você encontra mais detalhes sobre a configuração do encaminhamento de porta em linhas gerais porque de forma detalhada você deve consultar o manual do seu roteador para mais detalhes além do encaminhamento de porta é fundamental ter um serviço de vpn para garantir a proteção dos dados do acesso remoto na internet o acesso remoto via rede externa é uma ferramenta valiosa mas a segurança é fundamental uma vpn é a chave para manter os seus dados e privacidade protegidos e o que é uma vpn uma vpn ou rede privada virtual é uma ferramenta poderosa que oferece acesso seguro e privado à internet ao criptografar a sua conexão ela oculta o seu ip e suas atividades online tornando quase impossível que terceiros mal intencionados como hackers ou cybercriminosos acessem seus dados em nosso outro vídeo aqui do canal detalhamos mais sobre vpn e suas funcionalidades e você pode ver este conteúdo clicando no card no topo da tela ou no link na descrição além disso cabe um aviso importante na escolha de sua vpn nem todas vpn são iguais é importante escolher um serviço confiável que ofereça criptografia robusta e políticas de privacidade claras para uma vpn confiável recomendamos a nord vpn que a parceira aqui do canal webmund caso tenha interesse em assiná-la conhecer o serviço o link está na descrição a nord vpn oferece muito mais que uma vpn comum incluindo proteção contra malwares rastreadores na web e ameaças online além disso a nord vpn possui um recurso poderoso chamado mesh net que permite o compartilhamento seguro de arquivos e do acesso remoto seguro sem a necessidade de configurar o encaminhamento de porta no seu roteador isso mesmo a rede mesh ou mesh net oferecida pela nord vpn não requer um encaminhamento de porta no roteador para funcionar a tecnologia é projetada para simplificar a configuração e proporcionar um acesso mais fácil e seguro aos dispositivos da rede doméstica ou empresarial sem a necessidade de configurar um encaminhamento de portas com isso a mesh net é uma forma de acessar com segurança outros dispositivos em qualquer lugar do mundo a rede mesh funciona criando uma rede local ou lan de forma segura conectando dispositivos diretamente entre si independente de onde eles estão localizados na rede ou geograficamente isso significa que os dispositivos podem se comunicar uns com os outros sem a necessidade de configurações complexas como encaminhamento de portas em roteador essa tecnologia é especialmente útil para atividades que requerem alta velocidade de rede baixa latência e segurança avançada como compartilhamento de arquivos colaboração de trabalho e jogos intensos de multijogador portanto a utilizar a rede mesh da nordvpn você pode simplificar a conectividade e o acesso remoto dos seus dispositivos em sua rede mas vamos agora aprender a configurar a mesh net da nordvpn para que você saiba como é feito o processo de acesso remoto neste serviço de vpn a mesh net está disponível em diversos sistemas operacionais como windows mac os ms linux android e muito mais para utilizá-la basta ter windows 10 com uma versão ou edição de 64 bits ou posterior como windows 11 além disso o nordvpn instalado para habilitar a mesh net vamos aos procedimentos e como você vê em tela são três ativar a mesh net nos seus dispositivos convidar as pessoas e efetuar o acesso remoto ao dispositivo como por exemplo o desktop remoto ou área de trabalho remoto do windows mas vamos ao passo a passo desse processo o primeiro passo logicamente é instalar a nordvpn em seu computador depois abra nordvpn e faça o login no menu do lado esquerdo selecione mesh net em mesh net ative o botão mesh net quando conectado ao mesh net seu dispositivo recebe um nome nord exclusivo em um endereço ip mesh net que você pode usar para acessar o dispositivo a partir de outros dispositivos vinculados na mesh net você pode encontrar a informação do mesh net do seu dispositivo na guia dispositivos pessoais ou personal devices ou ainda your devices veja no exemplo em tela que vou acessar o host ou computador remoto com windows 11 chamado secret ponto racon ponto fuji ponto nord com o endereço ip de 100.94.95.164 é importante que este computador tem o acesso remoto ativado no windows para que o acesso seja bem sucedido como a mesh net transforma todos os computadores conectados nessa rede em uma rede local para efetuar um acesso remoto basta ativar o recurso no windows e depois usar o remote desktop connection ou área de trabalho remota informando o nome do computador ou ip informado na mesh net como por exemplo em tela secret ponto racon ponto fuji ponto nord e colocar em connect depois disso basta informar o nome do usuário e a senha daquele computador remoto e pronto o acesso remoto foi feito com segurança rapidez e privacidade mas e aí o que você achou desse tutorial deixe seu feedback nos comentários será um prazer conversar com você se este vídeo foi útil para você deixe seu like para nos ajudar na divulgação desse conteúdo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais dicas e tutoriais sobre tecnologia para não perder nenhuma novidade ative as notificações de nosso canal clicando no sininho e receba em primeira mão todas as dicas e atualizações que estamos sempre preparando para vocês aproveitando gostaríamos de agradecer aos apoiadores do canal nosso muito obrigado as doações do joão do diego do ilham do israel do lucinei do josé barbosa do faber do luciano do hammer o eloi o josé e o osvaldo além de outras pessoas que gostam de nos apoiar de forma anônima a todos um forte abraço e nosso muito obrigado o apoio de vocês faz toda a diferença e nos ajuda a continuar produzindo mais conteúdos gratuitos aqui no youtube parabéns fico muito feliz em saber que este conteúdo está sendo útil para seu crescimento profissional por isso não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos além disso interaja nos comentários pois adoramos conversar com você se você puder e quiser pode apoiar o nosso canal fazendo uma contribuição através do pix a nossa chave pix é pix arroba webmund.com toda e qualquer contribuição é bem vinda para manter nosso canal site e produção de novos conteúdos envia suas sugestões de vídeos e conteúdos obrigado pela sua audiência e visita convido você a explorar outros vídeos do canal e visitar o site webmund.com para descobrir mais dicas e tutoriais de tecnologia por fim agradecemos todo o apoio e oportunidade um forte abraço e em breve nos encontraremos em mais uma videoaula a aula